Muitos chamam de o pai do marketing ou o guru do marketing, o mito do marketing, mas Philip Kotler, um grande clássico, na realidade não é nem o criador dos 4Ps, por exemplo. E hoje a gente vai falar a verdade nua e crua sobre esse assunto. Se você tem uma empresa e quer implementar um processo de vendas através da internet, nós podemos ajudar você a acessar v4.com.br e conheça mais sobre os nossos serviços. O Philip Kotler ainda é vivo, ele é um americano, consultor e grande parte do legado do trabalho que ele fez foi trazer atenção do ponto de vista dele de que o marketing não deveria ser só uma perna ou só uma parte da empresa, mas sim que devia ser o centro de uma organização. Exatamente, as empresas passaram a dar valor real para o marketing muito por causa dos trabalhos que o Kotler fez nas suas publicações. Ele também aborda sobre a necessidade de foco no cliente e no produto e não somente em estratégias de preço, por exemplo. Então antes do Kotler, muitas empresas eram pautadas em cima de preço apenas e ele trouxe essa visão do marketing como uma ferramenta para diferenciar produtos e agregar valor a eles. Desde os seus primeiros livros, a administração do marketing que é o mais popular, depois o conceito de marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, que ele vem publicando e atualizando a sua visão sobre marketing ao longo dos anos. Desde 62, ele vem atuando e ainda se mantém atualizado, inclusive trazendo visões de que o marketing digital pode sim ser muito positivo para várias estratégias do marketing. A verdade no Icrua sobre esse assunto é que sim, Felipe Kotler é um dos primeiros a escrever sobre marketing, um dos principais autores, um dos primeiros a profissionalizar a nossa área na história moderna. Um dos pontos que talvez você não saiba é que Kotler não foi o criador dos famosos 4Ps. Aquele conceito de preço, praça, produto e promoção foi um conceito, uma visão criada por Jerome McCarthy e publicada num livro que foi chamado de Marketing Básico. A não criação dos 4Ps não torna, não desmerece o trabalho do Kotler, que conseguiu fazer isso se tornar mais popular e mais robusto dentro das suas publicações. Lembrando que 4Ps também são conhecidos como composto de marketing ou mix de marketing. Dentro da nossa experiência aqui na V4 Company, a gente já teve a oportunidade de atuar em mais de 100 projetos e ter a chance de interagir também com muitas, muitas empresas que não confiam e não atribuem um processo de marketing robusto e acabam confiando suas estratégias de marketing em somente alguns desses pilares, ou só estratégias de promoção ou só estratégias de preço, por exemplo. Uma das grandes contribuições para o mundo dos negócios que o Kotler deixou é realmente a gente pensar no marketing como uma questão mais completa, pensar no mix. A gente sempre fala aqui na V4 que não existem soluções laterais, que a gente tem que pensar no composto de marketing como um todo e criar um processo de ponta a ponta mais completo, porque aí sim a gente vai conseguir ter sucesso nos nossos negócios, nossas estratégias, não defendendo soluções laterais, fazendo uma coisa ou outra. A gente precisa ter um composto, uma ferramenta completa, não uma coisa só. A nossa visão é de que é necessário sim dar valor a esses trabalhos mais robustos, como obras clássicas, como o trabalho de Robert Celdini, o próprio Philip Kotler, Martin Lindstrom, e que a gente não pode ficar refém de grandes rockstars, grandes populares gurus da internet, que muitas vezes só estão reembalando esses conceitos ou reformatando coisas que já foram criadas há mais de 50 anos e trazendo isso como uma grande novidade ou como algo transformador na realidade do seu negócio. Lembrando também que Kotler não foi o inventor do marketing como muitos pensam. O marketing já existia muito antes de Kotler, já fazem mais de 500 anos que a gente tem os primeiros passos no mercado de comunicação, de propaganda lá com o início da prensa de Gutenberg. Também lembrando que antes de Kotler a gente também teve Peter Drucker, que é um dos grandes nomes da administração, que difundiu muito a visão de marketing antes de Kotler. E se a gente for explorar outros autores ainda, como Roland Biley, por exemplo, ele defendia uma posição de que o marketing nunca poderia ser desenvolvido como uma ciência ou objetivado, justamente porque marketing não é uma ciência exata. E ele acreditava que isso era quase como uma arte e que nunca poderia ser replicado com processos ou com dinâmicas objetivas como Kotler, por exemplo, acabou fazendo. Mesmo depois do Kotler tendo popularizado algumas questões mais de processos, mais claras sobre marketing, a gente acredita muito ainda na ideia de Vial, de que marketing realmente não é uma ciência exata. Tem muito um aspecto de feeling, de arte, que obviamente tu vai construindo com o tempo, que prova, na nossa experiência, prova que a gente não consegue replicar muitas coisas. O que o Kotler traz não é uma ciência exata, mas são conceitos mais amplos, que a gente não consegue, falando de estratégias práticas, replicar com exatidão, porque o mercado é muito volátil, as variáveis são muito grandes, que acabam tornando o marketing algo mais, realmente, com poucas chances de ser replicado com exatidão, como uma ciência exata, como uma engenharia, por exemplo. Isso vem muito aqui. Se você nos acompanha, no Verdade, no Incrua, sabe que a gente pontua que o marketing é um processo que deve ser adaptável para cada natureza de empresa ou para cada natureza de negócio. E isso é justamente o que a gente faz na V4 aqui, durante esses últimos quase seis anos de trabalho. Se você tem uma empresa e está buscando implementar uma dinâmica de marketing que seja assertiva, determinando um processo claro, conheça melhor o nosso trabalho, entra lá em v4company.com, preencha o formulário, que a gente vai, sem compromisso nenhum, conversar um pouco melhor com você e entender como a V4 Company pode ser relevante para a natureza do seu negócio. É isso aí. Se você é um profissional que presta os serviços de marketing digital, não deixe de conhecer a formação V4, para você atuar com o selo da V4, aprender tudo o que a gente já fez ao longo desses anos e também conferir a possibilidade de se tornar um micro franqueado da V4, onde você realmente se torna um sócio nosso. E é muito importante para a gente que você possa indicar com o like ou com o dislike se esse conteúdo é relevante para você e nunca deixe de se manter inscrito ou se inscreva, se você ainda não é inscrito, para acompanhar não só os conteúdos aqui da Editoria do Verdade no E-Crua, assim como das outras editorias que a gente faz diariamente aqui. E uma coisa muito interessante é que, assim, esse assunto que a gente falou é bem denso, é bem orientado a pessoas que atuam com marketing também, e o espaço de comentários aqui é para a gente poder colher a sua experiência e a sua visão sobre esse assunto e sobre as questões que a gente escolhe discutir aqui no Verdade no E-Crua. A gente está sempre muito atento a interagir com você porque o que a gente quer é fomentar a discussão e aumentar o senso crítico coletivo sobre os assuntos que a gente escolhe tratar no Verdade no E-Crua. É isso aí, eu sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, eu sou o sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o céu.